E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, e bem-vindos a mais um vídeo que eu vou falar pra vocês sobre o novo update do Kerbal Space Program, versão 0.20. Na verdade, já estava na versão 0.20.2, mas a maioria do que mudou é coisa de bugs, então, vou mostrar pra vocês as coisas novas aqui do Kerbal. Então, vamos começar aqui. Tenho que criar mais um aqui, deixa eu criar uma coisa bonita. Pudim, como sempre. Beleza. Então, vamos começar pelas bandeiras, gente, que é uma coisa nova que agora temos no Kerbal Space Program. Você pode escolher algum tipo de bandeira que você vai querer que os seus Kerbal coloquem. Vou botar aqui a bandeira de Kerbin. E agora, os Kerbais podem colocar essa bandeira que você escolheu aqui, você pode modificar e botar o que você quiser, assim, você pode modificar os arquivos. E daí o Kerbal pode colocar essa bandeira no chão, na lua, em qualquer lugar, e ele vai ficar marcado no seu mapinha. E isso é uma coisa muito bonita, muito legal, feliz. Também temos agora, você pode ver que tem um loading, umas coisas legais. Agora, aqui na Trekking Station, a gente pode escolher o que a gente vai querer ver, bases, estações espaciais, rovers, essas coisas. Temos aqui umas informações, por exemplo, quero saber sobre Kerbin, sobre algumas coisas informativas aqui, sobre os outros planetas. Enfim, tu pode saber sobre algumas coisas aqui dos planetas, aqui pelo... aqui pelo Trekking Station. E também temos algumas partes novas, vamos dar uma olhada aqui. É, uma coisa legal agora, gente, que a gente não precisa mais usar esses primeiros aqui pra ter a nossa nave. A gente pode usar qualquer outra coisa pra começar, ó. Comecei por um SAS, não precisa ter... agora não é obrigatório ter um desses aqui, por exemplo. Bem, mas dessas coisas novas aqui de comando, tem duas, tem essa daqui. Vocês podem ver que é uma boa base, um bom lugar onde ficam os Kerbin. Também tem este aqui, diferente, pequeno, bom. Tem uns outros diferentes aqui também, ó, só que é só, coisas bonitas. E uma coisa legal também, agora, gente, deixa eu pegar uma... deixa eu botar um... pode ser esse. É que agora a gente tem um banquinho, é tipo uma cadeira mesmo. A gente pode colocar ela em qualquer lugar aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Caramba. Enfim, tem um banquinho ali, gente, e quando o Kerbin sai da nave, ele pode entrar ali. Então eu vou fazer um teste aqui pra vocês. Ah, é verdade, tem mais uma coisa também nova agora, gente, que é um outro novo tipo de pneu. Vamos mostrar aqui pra vocês. Esse aqui. É um pneu feito pra... Você fazer os carros lunares. E agora que a gente tem o banquinho, dá pra fazer bem legal os carros lunares mesmo. Então... Vamos tentar fazer uma... Algum tipo de... De carrinho, já que a gente não precisa ter isso. Vamos botar... Sei lá, não. Esse aqui é muito pequeno. Pode ser um... Isso aqui. Beleza. A gente bota uma rodinha aqui. Cadê as rodinhas? A gente bota duas dessas. Beleza. A gente bota umas baterias, né, pra... Pra poder funcionar aqui. Aqui. Não precisa ser... Pode ser uma só. Não vai duas, então. Só pra ser bonito. E aqui em cima a gente bota um banquinho pro Kerbal. Deixa eu colocar o banquinho aqui. Acho que é assim, né. Beleza. Eu acho que é... Eu acho que é mais isso, né. E falta o Kerbal em si, né. Então vamos... Pra não ter que fazer outra nave, vou botar um decouper aqui só pra... Só pra mostrar pra vocês mesmo. Bem tosco, mas funciona. Botar o decouper antes. Cadê o decouper? Aqui. Não, não é esse. É... Cadê o decouper bonito? É esse que é o decouper bonito. Bota um aqui. E eu boto onde vai nascer o Kerbal. Aqui. Depois a gente tira. Então vou mostrar pra vocês aqui... Sobre o novo banquinho. Então, o que que a gente faz? Esperar aqui. E beleza. A gente primeiro tira isso aqui, né. Soltar. Nós vamos sair do nosso lindo... Nossa linda nave. Ah... Ah, shit. Tá, sem querer eu fechei pra onde a gente sai. Tem que dar um restart aqui. Vamos dar uma voltadinha. Aí, agora vai. Agora vai dar pra ele sair. Tinha feito ao contrário, então tava a porta pro chão. Kerbal tava preso ali. Beleza. Agora eu saio, felizmente, da minha nave. Vou mostrar pra vocês o que os banquinhos são capazes de fazer. Vamos lá, Kerbal. Aí, ele tá indo. Dá um pulinho. Eita. Empurrei um pouco o negócio, então... Tá, eu empurrei meu carro ali pra frente, mas... Agora... Agora dá. Caramba! Tá, gente. Fiz uma cagada aqui. Board. Ah, eu consegui. Então, como vocês podem ver, gente. O Kerbal ali tá sentadinho. E ele pode controlar o carro, ó. Vou acelerar os pendentes pra frente. Tirando que tem... O meu carro tá preso. Mas... O Kerbal pode controlar. Aí, foi. Beleza. Fiz um carrinho. Muito bonito pro meu Kerbal. Olha como ele tá faceiro. Tá empinando. Muito foda. E... É mais isso, gente. Eu queria fazer um vídeo bem rápido. Só pra mostrar pra vocês as coisas novas. Os vídeos de Kerbal vão voltar. De Gimod também. Não precisa ficar falando, assim. Não se preocupem. Isso é que alguns vídeos demoram pra vir mesmo. Então, fiquem atentos. Porque os Kerbal agora estão motorizados. Mano, isso é muito foda. Bem, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Falou. Falou.